A rua, a noite, adrenalina de sentir o que elas tem pra mim Tipo o vermelho da sua boca, me deixa viajar sozinha Ela tá no comando hoje, manjando o céu Ela é a dona dessa noite Fala aí galera, começou mais um vídeo aqui pra nós Já na loucura, iniciando uma nova série do canal Em busca dos bizarros do Youtube galera Eu vou buscar, como vai funcionar essa série galera Abaço vocês aí, que a gente já tá caçando Aí eu vou pedir usar abaixo um pouco pra você Porque a gente já tava caçando aqui uns doidos aqui no Youtube Como vai funcionar? E eu vou caçar alguns blocois no Youtube Vou ver os desafios que eles fazem e eu vou tentar fazer Se eu não conseguir, vai ser uma merda Mas aí vocês podem tentar fazer também, beleza galera? Então vamos na busca dos doidão aqui Aí galera, o primeiro desafio aqui é desse doidão aqui A mulher dessa mandou pra ele aqui galera 10 flexões com o moleque nas costas E vai do seu zai que vai ficar nas minhas costas aqui, tá galera? Então bora lá meus véi Aí galera, agora eu ainda vou fazer o que dá Fui 10 flexões Mano, eu acho que eu não consigo Você vai ter que cumprir o desafio, tá ligado? Caralho mano, eu acho que eu não consigo nem 3 velho O cara cumpriu o que é 10 Vai mano Moça velho Cara, você tá que nem o moleque lá no vídeo velho Ai, tá f... Ô, nossa, tá que... Nossa, velho Que você tá pensando por onde você? É... Ai, tá porra 25 Hum, nossa 28, é Nossa Vamos lá Ai, tá ligado Ai, tá ligado Ai, ai Ai, ai Ai, ai Moça velho Hummm Ai, que merda Ai Moça o ventilador Tá porra Bota de novo Bota de novo Bota de novo Temos que conseguir pelo menos uma porra É... Não, o cara já confia Não, uma eu já consegui vai Não, tem que conseguir 3 Não, tem que conseguir 3 Tem que conseguir 3 3 pelo menos Vai Pelo menos 3 Senta que nem o moleque no vídeo porra Não, tô sentado lá Nossa, velho Não, acho que não vou aguentar a estrela não Moça Vai Moça Vai Vai, vai, vai 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 Não dá, velho Ai Não dá, caralho Vamos tentar Vamos tentar 1, 2, 3 Ai 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 Pesenta 38 kg Nossa velho Não me conta não É galera, se tá feijando e comi eu não vou cobrir É galera Não me dei conta Vamos... Oh, você viu os primeiros que comi moleque que já tomou Red Bull Galera, agora eu vou tentar tomar aqui um pouquinho do vitrinho de pimenta Eu vou pegar os vitrinho de pimenta mais leve que eu tô vendo que os olhos tá vomitando porra Eu não quero vomitar, senão eu não vou... Não, você é bravo, tá ligado? Vou tentar pegar o mais bravo que eu tiver aqui, então. Se é que você já pediu. Beleza, vambora lá, galera. Aí, galera. Vamos tentar fazer o desafio, né? Olha aqui a pimentinha aqui, galera, ó. Tô com uma preguiça no cacete, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Mano, a pimenta brava, ela tinha meio que acabado, porque a gente terminou com ela hoje de cedo. É, velho. Senão, a gente ia colocar o nome da pimenta, que é o nome da pimenta, que é o nome da pimenta é bravo. Nossa, velho. Só que a outra acabou, então a gente vai tomar mais frasquinha. Nossa, peraí, deixa eu ver. É, a outra acabou, eu tenho que pegar essa aqui mesmo. Mas essa aí não é fraca toda a hora. Não, essa aqui não é tão fraca assim, não, mano. Essa aqui dá... É aquela pimenta lá, forte, tono, só que derretido. É molho de pimenta, galera. Então. É assim. Você não tá nem tomando, velho. Tô sim, mano. Você vai pegar a bola pra mim, você tá rindo. Não! Toma isso aqui um pouco. Toma o dedo. Toma isso aqui. Toma isso aqui. Toma o dedo. Nossa, velho. Mais um pouco. A pimenta é brava, tchau. O perigoso. Vamos saber. Sai da frente, você vai dar a câmera com o sol. Cara, se vocês quiserem fazer isso não, tente fazer isso em casa. Não, pode tentar, mas eu vou abrir isso antes. Me manda o vídeo aí, não tem seguro. Se vocês quiserem morrer, tenta no desafio, não arrisca não. Beleza? Beleza? Não posso... Nossa, velho. Não vai tomar um vidrinho cedo. O dali. Ah, mas eu não dou conta o vidrinho de treino. Eu gosto de tomar... Eu gosto de tomar a pimentinha no almoço, né, velho. Só olha, velho. Querendo? A língua tá queimando, velho. A ponta da língua tá ardendo, mano. Olha. Olha. Eu acho que agora tá bom, senão você vai passar a mão. Eu não consegui aguentar. Nossa, você vai tá jogando o lábio, velho. Arraba, porra. Nossa, o lábio tá ardendo, tá queimando tudo. Nossa, a garganta. Isso que eu te chamo, ninguém vai fazer bobagem que nem ele. Não fala só o lábio, só vai matar. Que, mano, minha avó... Biel. Biel, olha aqui. Biel, olha aqui. Biel, olha aqui. Biel. Nossa, ela não tem nada que dar tampa. Mano, mas olha aqui, Biel. Biel. Ele vai pegar aqui de dentro do vidrinho. Biel, olha aqui. Biel. Ele não quer pegar aqui de dentro do vidrinho. Nossa, velho. Biel, presta atenção. Olha aqui nos meus olhos. Minha avó não vai matar nós, não, né? Nossa, senhora. Não vai esconder. Nossa, velho. Deu vontade de vomitar, mano. Manda um desafio aí do Facebook. Cala a boca. Eu quero um, galera. Não, vou parar, velho. Manda um perigo. Sou. Sou. Ah. Fato de ar. Para aí. Nossa, velho. Tá dando barba. A barba tá grudando, velho. Que que é isso, mano? Olha lá. A barba tá grudadão. Nossa, né? Que que é isso? Não, não, velho. Eu vou parar com isso aqui, velho. Senão eu vou acabar voltando e vai me matar. Valô! Deixa que eu falo. Deixa que eu falo, deixa que eu falo, senão você vai parar com o vídeo. Porra, mano. Ai, galera, voltei aqui mais um vídeo. E lembra, e eu esqueci de informar, que nessa série aí de caçando os donos no YouTube, eu faço dois desafios e o terceiro, o último, é o meu. Eu mesmo que faço, que eu não mandei no Facebook, galera. Ah, tá porra, caralho. Tarde até agora, que negócio pinheta, mano. Eu vou mandar dois desafios. E a primeira vez que eu peguei esse aqui no final da garrafa, galera. Quer tomar dois? Metade, uma água, né? É, você toma uma garrafa de água, duas garrafas de água pela metade inteira. É pra eu tomar a tua competa, mas aí, galera, eu vou tomar uma completa, mas como não tem uma completa, eu só peguei duas. E tu enche? Não, depois a gente enche. Faz o seguinte, então, eu vou tomar essas duas, depois eu vou encher até metade de novo com água quente pra terminar, vambora. Mas e o menu? Peraí, não, não tem nada de tempo, não. Viz, não, vai um, dois, três, três. Ah, mas é de boa, eu amo. Esse desafio é mais fácil que... Cala a boca, só pode falar do Viz, não. Não, 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 tá aqui assim, não, velho. Não, 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 tá enchendo barriga, velho. você quer que eu tomei? não, vai tomar não assim, isso eu não consegui tomar porque você toma, beleza? eu vou deixar pegar porque você tem que tomar eu vou escuro fazer, mano eu tô quase olhando aqui, galera moço, velho cara, ardeu aqui no lateral do olho, mano que que é isso? é a pimenta que tá sendo empurrada moço, velho vem lá na outra garrafa calma, mano, tá ardeu meu olho arde o olho, vai ver na sua vez tomar a gente vai tomar também, que ela tem que parar não tem nenhuma você toma gelado, né, garrafa? não tem problema nenhum, toma quente mesmo você tem que tomar quente, se você quiser fazer foda-se nossa, agora tem mais uma garrafa, galera vambora e você de uma vez, você não vai caralho caralho doeu olha, eu vou fazer a mesa esvalida tanto que tá chorando 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 nossa, vai tá cheio, velho até eu voltando nossa, vai tá cheio demais nossa, velho logo que você engole a garrafa dá vontade de imitar sabe, eu só vejo água não desce direito, velho tá cheio demais galera mas, olha peraí ó galera, agora vem dos aios tá voltando, galera eu tô com bastante medo por causa que é água quente água quente pra mim é de um pouco não sei porquê mas, olha aí galera o bagulho é o seguinte pfff peraí 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 ó ó, você vai começar pela garrafa essa garrafa aí é, essa minha nossa, essa galera dá a falta de ver aí agora dá pra pegar tudo aí, dá pra pegar as garrafas aí é metade por metade que nem o garoto tomou é metade da metade aí você vai pegar essa garrafa aí vai tomar e depois é a outra beleza? beleza ou você começar pela outra? não, vai por essa camisa beleza, quando eu falar já em um, dois, três e já vai bom, mais rápido daqui a pouco tem que encerrar o vídeo vai olha garoto descansa um pouco aqui pra você conseguir tem mais um restinho tem que terminar não é difícil trouxão? não, não, não não consegui água quente pra mim sempre agir toma logo que eu não enrolo não porque senão vai acabar tem muito, tá quase, tá quase só da boca tá pouco, tá pouco, tá pouco só do restinho vai agora só virar uma vez pronto, terminou botar a boca deixa eu esperar um pouquinho aqui, ver se eu não posso é o que eu sei é o que eu sei é o que eu sei o menorzinho vamos lá tomei nada ainda tomei nada ainda não, vou ficar não, não não, não não, não não vai vai mano, termina logo aqui deixa eu ver quanto tempo de vídeo queim três minutos tem dois minutos pra você tomar essa garrafa Dois minutos, vai, Ana Não Vai, Ana Tá passando o tempo, Zara Você vai precisar Não vai conseguir comprar esse diafim Vai, falta fogo, calma, é no corpo, não Segura, mano, não vomita, não Vou vomitar, mano, com banho Galera, eu vou dar um lance de vômito Então bebe logo, falta um pouco Bebe? Eu tenho que parar o vídeo por aqui Falou, galera Se inscreve no canal e até mais